E aí moçada, bom dia! Vamos lá comprar um cigarro comigo lá que tá foda Hum, acho que vai dar Vamos comprar um cigarrinho Porque domingão Quando acaba o cigarro é foda Vamos tirar agora aqui a poderosa da garagem Tá lá menino, olha o chevetão aí Vamos lá Eu gosto da partida nela antes aqui Dentro da garagem mesmo, enquanto eu fecho Pra ajudar o ladrão, né? A hora que eu coloco ela ali na rua O hotel fechar a garagem, o ladrão vem, monta nela e vaza fora É brincadeira Claro que não, né? Ninguém quer ser roubado, né galera? Mas diz a lenda que o motor quando tá frio O óleo consequentemente também tá frio E não lubrifica direito os pistões Então aí você dá aquela esticada e na verdade O seu pistão tá batendo ali Seco Não está devidamente lubrificado O que pode comprometer aí A vida útil do motor da sua magrela Mas diz a lenda, não sou nenhum especialista Então pelo sim pelo não a gente experimenta, né? A gente dá uma partidinha, espera um pouquinho Eu costumo fumar um cigarrinho antes de sair pro rolê Só que hoje Não tem cigarro Acabou meu cigarro aí ontem Eu tava jogando videogame, fiquei até um pouquinho mais tarde O padaria ali perto Mas como faz uns dois dias que eu não ando com a minha moto Então vamos dar uma Uma rodada aí Fica um lugar que dá pra Pra dar uma esticada Meia boca, né? E hoje Um dia perfeito pra andar de magrela Solzinho Toa de camiseta Faber, botão Não é o ideal pra andar de moto Eu sei Não me crucifiquem Mas Pra andar de moto aqui dentro da cidade Tá de bom tamanho Aí hoje eu prendi também o microfone De uma forma diferente aí no capacete Cara, eu queria ver também Dando uma esticada aqui A hora que começar a tomar vento Como é que vai ficar o áudio Se vai ficar firmeza ou não E essa é a hora Tinha que colocar um radar nessa porra Que eu tô fodido Ih, que merda é essa aí Nossa Que eu posso ter essa, mano Olha o que tá rolando aí Vou pegar um morrinho aqui Pra dar uma forçada no motor de leve Maluco doido, véi Cara, doidão, mano Doidão, doidão de tudo Opa, esqueci dessa porra de lombar, né Tá bem que o freio da Fazer é firmeza Agora convenhamos, né, mano Colocar uma lombada na subida É coisa de retardado, né, cara Olha aí Fogo no loló É osso, mano É osso Cidade do interior é assim mesmo Acho que virou contramão subir essa porra aqui Que queima uma bocada, mano O perigo de perder a câmera eminente E a moto junto Abre logo o farol É isso aí Aí a galera pega e vê você falando sozinho no farol Que nem um cretino Vou virar aqui, tio Olha aí, amigão Olha aqui como que o nosso IPVA é bem aplicado aqui na cidade E não tem buraco, tem cratera Amo muito tudo isso Se é foda de moto, imagina de carro Por isso que eu não ando de carro aqui, cara Puto, odeio de carro aqui na cidade, velho Olha, de moto Deu um rolezinho totalmente desnecessário Não gastei quase nada de gasolina Compro meu cigarrinho aqui na esquina Numa nice Agora eu paro aqui, ó Pego o canceroso ali Dá uma parada lá e quer boas aqui, né Olha os homens Prontinho aí, de volta pro rolê Ô cara, cadê a chave da bagaça? Vamos embora Aquele momento que você vai comprar um cigarro Encontra os caras Polícia tomando café de graça Na padaria E como a padaria é do lado da sua casa Você não pega o documento da moto E aí você Corta um prego, né Pra largar a mão de ser besta Isso quer dizer que aprendam Se você for do outro lado da rua Pega a merda do documento da sua moto É foda Caralho, só comigo Mas deu tudo certo Eles não param Porque Não sei Acho que eles viram que eu sou um cidadão Cidadão certinho aí E não averiguaram Os caras estão tomando café na faixa, mano Se bem que Eu costumo ficar Extremamente mal-humorado Pela manhã, né De repente o tiozinho ali Tá mal-humorado Também fala Vou pegar esse cara pra cristo Aí ferrou É a hora que você toma a multa, né O próprio nome da bagaça já diz Documento de porte obrigatório Isso quer dizer que Obrigatoriamente Você tem que tá com ele no bolso Agora convenhamos, cara O tamanho daquela bosta É zoado, né Pra colocar na carteira Destrói a sua carteira Você não coloca mais nada lá dentro Depois que você coloca o documento da moto lá Ou do carro Mas do carro eu deixo no porta-luva Mas da moto você colocou ali Destruiu, né Agora Da moto é foda, cara Eu não consigo deixar na carteira Deixava num compartimento secreto aí Mas falaram que não é bom Aquilo é tão secreto Que eu não vou falar pra vocês Onde que é Vai, vamos aí Pronto, chegou agora O negócio é hibernar E jogar videogame a tarde inteira Beleza Deixar a motoca na rua aqui Porque tá passivo da patroa Querer sair fazer alguma coisa ainda hoje Então Vamos deixar aqui No esquema Tem seguro Pode levar Eu dou um prêmio pro ladrão, né Daí eu ganho uma nova Uhul E adentrando aqui a residência Cidadão Escolhe a chave errada Mas ó É zoado, cara Presta isso aí São três chaves idênticas Que eu já deixo na sequência, claro Não tem os dons de errar E aquela ali no fundo É uma dona O nosso vira-lata de casa É isso aí Então falou, galera Vídeo ficando por aqui Tchau